Se você já viu algum vídeo aqui do canal sobre o universo de Warhammer 4K, você já sabe que existe um jogo de miniaturas de mesa que deu origem a um universo ficcional impressionante. No entanto, muitas pessoas ficam confusas pela quantidade de informação, quantidade de criaturas, raças e exércitos nesse universo em guerra. Por causa disso, neste vídeo, tenho a intenção de tornar mais fácil para os iniciantes entenderem um pouco mais sobre os exércitos principais do universo de Warhammer 4K. Ou seja, esta vai ser uma visão geral e completa das principais raças e facções deste universo. É claro que o vídeo não entra em detalhes sobre estratégias, regras ou outras histórias mais aprofundadas. Para isso, vocês precisarão explorar outros vídeos aqui do canal. Bem-vindo ao Explorando Cega dos Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos falar um pouco sobre as facções e exércitos presentes no universo de Warhammer 4K. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Explorando Cega dos Mistérios Explorando Cega dos Mistérios O Número de Exércitos no universo de Warhammer 4K. Pois, dependendo como você decide organizar as coisas na história ou no game, você pode ter significativamente mais ou menos grupos reunidos. Esse é especialmente o caso dos vários tipos de Space Marines, que cada facção forma um grupo diferente, que unificado tem um propósito único. De qualquer forma, existem pelo menos 34 exércitos principais dentro do universo de Warhammer 4K. Formado pelos Space Marines, pelos Ultramarines, pelos Punhos Imperiais, Black Angels, pelos Blood Angels, pelos Salamanders, pelos Iron Hands, Globos Espaciais, o White Scars, pela Guardia do Corvo, Vigília da Morte, os Cavaleiros Cinzentos, o Astra Militarum, os Adeptas Sororites, os Adeptos Custodes, os Adeptos Mecânicos. Os Cavaleiros Imperiais Os Cultos Genestealers, os Necrons, 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 os Necrons. Neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, estamos aguardando o próximo Space Marines Codex da 10ª edição, onde veremos mais sobre os Adeptos Mecânicos e os Necrons. From the skies of terror to the galactic rim. Let the seas boil. Let the stars fall. Warhammer 40K se passa há mais de 30 mil anos no futuro, onde a humanidade se espalhou pela galáxia. Milhões de mundos são povoados por trilhões de humanos, a maioria deles unidos em um império que abrange toda a galáxia. No entanto, esse não é o império espacial futurista de alta tecnologia que você poderia esperar, já que o imperador da humanidade quase morreu em uma rebelião galáctica liderada por um de seus companheiros mais próximos. Agora, o império é administrado principalmente por sua visão espacial de uma igreja muito poderosa, a Eclesiarquia, e por seus vários ramos religiosos e administrativos. Todos devem adorar o imperador ou perecerão, e mesmo que ele seja apenas um cadáver quase morto, consagrado em seu sistema de suporte de vida, o trono dourado da terra, ele ainda tenta guiar e proteger seus súditos utilizando seus poderes psíquicos. Ninguém mais sabe como as coisas funcionam, e inventar novas tecnologias atualmente é praticamente proibido. Por causa disso, as armas hoje são inscritas com runas e orações, e os veículos blindados são acompanhados por tecnopristes que apaziguam os espíritos das máquinas com incenso e salmos. O imperium não é apenas um show de horror completo de loucura teocrática e burocrática, mas também existem várias alternativas alienígenas, insanas e numerosas. Os orcs estão por aí, gritando e brigando como podem. Os Ildari, elfos espaciais, também estão por aí, juntamente com os Necrons, seres artificialmente mortos-vivos que ameaçam a humanidade. E, no meio de tudo isso, existem as forças demoníacas do caos lutando para destruir o imperium, que dura mais de 10 mil anos. A única coisa que existe entre os horrores da galáxia e da humanidade, além de todos os homens e mulheres comuns que lutam nos ramos militares das forças imperiais, são as ordens monásticas dos Space Marines, seres geneticamente modificados que são projetados para realizar a justiça do imperador. Então, a galáxia não é um lugar agradável para nenhum ser. E este é o pilar mais importante da tradição de Warhammer 4K. Não existem facções de mocinhos nesse universo. Tudo é horrível. E a humanidade está sempre a poucos minutos de ser destruída ou conquistada. Tudo o que você pode esperar é viver para lutar outro dia. Nas edições recentes do jogo, as coisas, inclusive, ficaram ainda piores, mas também um pouco mais heróicas. As forças do caos dividiram a galáxia em duas. Agora, existe uma fenda do Warp bem no meio, expelindo demônios para todos os lados, e nada pode passar por ela de forma confiável. Isso significa que metade do imperium está completamente isolada da luz psíquica do imperador, algo que os ajuda a navegar e a se comunicar. A outra metade está cercada por todos os lados. Mas, um dos primarcas dos Space Marines, Robo-Outt Gilliman, retornou de seu sono de 10 mil anos, e agora lidera a humanidade numa cruzada para salvar e restaurar o Império para sua antiga glória. E o seu aliado, o sacerdote ciborgue Belisarius Cole, quebrou antigas regras, e agora também está inventando todo tipo de nova tecnologia para os Space Marines usarem. Tudo isso em sua última tentativa de salvar a humanidade. É claro que tudo isso é muito exagerado. Todo esse universo é grande, extremo, incrível. E isso acontece porque esse é um universo ficcional que existe há mais de 30 anos. Então, ele é incrivelmente detalhado, cheio de histórias emocionantes e diversas narrativas. O Explorando os Segredos e Mistérios é um dos canais do Brasil que resolveu adotar este universo como um dos seus principais temas do canal. Espero que todos vocês gostem dos vídeos e das explicações que estamos trazendo para vocês toda semana. Agradeço mais uma vez e deixo a indicação aqui de dois outros vídeos do canal que falam sobre o tema. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, Exploradores.